E o Campeonato Piauiense ganhou um novo líder. O Picos chegou a 20 pontos após vencer o River em Teresina. E nem o sal grosso lavado por torcedores do Tricolor conseguiu ajudar a furar a defesa do Zangão, que estava blindada pelo goleiro Andrei. Quando a fase é ruim, a bola queima no pé, amigo. O atual campeão piauiense está vivendo sua pior fase na história. E olha que 60% desse grupo estava na conquista do ano passado. A coisa está feia. Chama o Eduardo. E nem ele resolvia. Andrei, o goleiro de Picos, operava milagres. E se é para apelar, que tal pedir uma forcinha? Sabe lá de onde? Vale tudo, né, torcedor? Mesmo assim, o show de horrores continuava. Mas só do lado do River. Porque o Picos queria liderança. Se armou para isso. Alcançou com o biquinho da chuteira do Romulo. Aí, como se diz lá em Floriano, Inês é morta. O atual campeão da Série B, o Zangão, exporou pela segunda vez o vencedor da Série A, o Galo. Temos certeza que o River vai conseguir dar uma recuperada na competição agora. Esperem para ver. Mulher de Fé, Sanádia Rodrigues. E domingo, você assiste ao vivo com exclusividade aqui na TV Cidade Verde, Vitória e River pela Copa do Nordeste. A partida será no Barradão, em Salvador, e pode decretar a eliminação ou dar nova vida ao Galo na competição. A transmissão começa às 3h15 da tarde. A transmissão começa às 3h15 da tarde.